Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, quarta-feira, nós celebramos a festa de São Judas Tadeu. Então, convido um pouquinho da sua atenção para ouvirmos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zélota. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu caro irmão, minha cara irmã, percebamos, antes de escolher os doze apóstolos a quem entregaria a sua igreja, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai, foi que ele tomou a iniciativa de escolher os apóstolos conforme o Pai lhe havia mandado. Jesus não agiu conforme a nossa sabedoria humana, por isso não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenara. Sabemos que dentre os doze havia traidores, descrentes, pretenciosos, ambiciosos e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que eles eram os eleitos do seu Pai e por isso não relutou em chamá-los. Ele sabia que para realizar a sua missão, teria que enfrentar dificuldades também com seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios e defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Assim fica bem claro para nós que Jesus veio ao mundo, não apenas para nos salvar da morte eterna, mas também para nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos foi proposta. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para a nossa caminhada e, no entanto, falta-nos a paciência para esperar os frutos das escolhas que fazemos sobre a orientação do Espírito. No primeiro contratempo, nós já nos decepcionamos e nos frustramos e nos frustramos. Mal entendemos que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que ele nos confidencia durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos determinar na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Judas Sadeu, conhecido como o Santo das Causas Impossíveis. Peçamos, nesta bênção final, a intercessão deste Santo querido de todo o povo, escolhido por Jesus sobre a orientação do Pai. Deixo aqui a minha gratidão pela sua atenção e o meu abraço fraterno, na esperança de sempre encontrá-los em nossas comunidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Judas Sadeu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.